A versão luxo desse modelo, ela saiu em 50. O Zwitter, ele é um split, janela split, porém o painel dele já é da versão mais recente. Esse carro nunca foi restaurado. Ele é completamente original. Esse é um conversível original Karma, 1955. Aqui já é a segunda versão do modelo oval, o último modelo 55. Esse carro, ele tá no Brasil desde zero, ele é um carro com teto solar. Nós temos o 914 2.0, barra 4, que é a edição mais potente da versão 4 cilindros. Aqui nós temos o 911S, esse é 6. É o 356C, é a última edição do 356 antes do 911, uma Kombi 1954 Bandor. Ela não tem o bico de entrada aqui, diferente dos outros modelos. Essa versão foi até 55. Em relação às Kombis, Corujinha principalmente, o que aconteceu que teve esse boom, essa procura? De onde veio isso, esse interesse assim? Bom, a Kombi, diferente de nós, o pessoal lá fora sempre gostou muito, sempre curtiu muito a vibe da Kombi, porque eles gostaram de viajar. Então a Kombi é um veículo que possibilita você transportar carga e pessoas. E aí, obviamente, com a introdução dos motorhomes, o europeu, o americano, eles sempre gostaram dessa vibe, de utilizar a Kombi com esse objetivo. Mas, além disso, acabou criando-se aí um momento chave nessa história com a finalização da produção no Brasil. O Brasil foi o último país do planeta a produzir a Kombi e em 2014, com o fim da produção, houve um estalar de dedos para quem realmente era apaixonado e aí se percebeu que a Kombi, como a gente conhece, ela não seria produzida mais e aí houve uma corrida mundial para cada um salvar a sua Kombi, né? E o Brasil, como sempre teve o modelo Corujinha produzido por mais tempo, na Alemanha, esse modelo, ele terminou em 67 e no Brasil nós tivemos a produção até 75. Então, e obviamente, se produziu uma quantidade muito relevante de Kombis no Brasil, porque até então era o único carro que cumpria o papel de carro de carga e de transporte. Então, a Kombi carregou por muito tempo aí diferentes ambientes sociais do Brasil e a produção foi intensa. E aí, com o fim da produção, em 2014, o mundo inteiro se voltou para o Brasil e para as Kombis em geral. E aí, alguns modelos muito raros, como as Bandors e as Sambas, nós temos aqui uma Samba também, esse carro veio do Japão, a Samba Original, 1965. Original? Original. A Samba Original, ela tem vidros no teto e o teto solar de fábrica. É o que eles falam, 21 janelas? 23 janelas, no caso, essa daqui. A Samba se tornou um dos objetos mais cobiçados do universo da Kombi. E a Samba Bandora, então, nem se fala que é a versão desse modelo, mas até 55, que é muito raro. Dando sequência, eu não me arrisquei a falar o nome, mas eu sei que tem muito a ver com a nossa variante. Exato. Exato, sim. Aqui nós temos as versões variante alemã, aqui é a segunda edição do primeiro modelo da variante. A variante na Alemanha foi até 73, a primeira edição, que é essa. Ela é muito similar ao modelo nacional, motor plano, só que com a mecânica totalmente evoluída, um conjunto de latarias bem mais evoluído. E aí, essa edição aqui, ela diferencia da nossa, mas em relação ao interior, painel, e o conjunto mecânico e estético. A parte de motor é similar, é igual. 1.600. 1.600, exatamente. Que outra, né? É, aqui é uma variante, aqui já é a Type 4, pós-73. A linha Type 4, ela também tinha uma série de diferenças, ela já se assemelha bastante à nossa Brasília, à nossa variante segunda série, pelo formato dos faróis. Mas já era um modelo muito mais próximo do Porsche. A mecânica embaixo, suspensão dianteira e traseira, é Porsche 911, 912. Aproveitando que a gente tá falando de variante, de variante, a variante 2, eu tenho muita lembrança delas quando menino, a tia tinha uma e tudo. Existe uma evolução muito grande ali no trem de força, não tem? Sim. Tanto que você não vê mais e... É uma pena, ela acabou sofrendo comercialmente com o mercado brasileiro, porque era um carro muito evoluído. Só que ela veio já numa reta final de alguns atropelos da própria Volkswagen. E aí, comercialmente, o mercado não tava favorecendo já mais a mecânica a ar. E ela era um carro que apresentava uma significativa melhoria na questão do conjunto mecânico. Tanto suspensão, freio e principalmente o motor, já tinham sistemas bem elaborados pra época. É muito próximo do que a gente tinha fora do Brasil. Foi a melhor edição do Volkswagen a ar no Brasil, em termos de carro. Mas que, infelizmente, comercialmente, ela não decolou e acabou... Como sempre, o melhor ficou por último e erraram no tempo, né? Exato. Eu acredito que, realmente, por exemplo, a gente vai mostrar um SP2. O SP2 era um carro que merecia ter recebido o que a variante 2 recebeu em relação à mecânica. Entendi. E acabou não acontecendo. Esse daqui já me lembrou bastante aquela versão de um Chevrolet, o Corvair. Isso. E muito bem lembrado. Porque esse carro, a GM plagiou esse carro na construção do Corvair. Foi plagi. Isso. Teve uma briga. A briga foi tão intensa que a Alemanha se negou a exportar esse carro pros Estados Unidos. Esse carro não foi exportado quando ele foi produzido pelos Estados Unidos por conta dessa guerra com a GM. Foi o Corvair, por incrível que pareça, não só as linhas, mas foi a primeira tentativa da GM de criar um motor a ar. O Corvair, ele é um 6 cilindros a ar, justamente pra tentar... Tração traseira, inclusive, pra tentar copiar o Type 34. O Type 34, ele é uma edição do Carmanguia. Muito raro também. Com a mecânica traseira. Muito similar à Variant, a primeira edição da Variant, que eu mostrei. E as linhas, todo o perfil desse carro, ele é muito diferenciado. Ele foi produzido a primeira vez em 55. O Corvair, se eu não me engano, foi lançado em 60 ou 61. Eu acho que o Corvair tá pra GM assim como o Edson tá pra Ford. É aquele carro que a GM não devia... Teve aquele caso do advogado escrever um livro, inseguro, em qualquer velocidade. Foi um prejuízo só. É, e a GM aplicou, assim, um investimento altíssimo na produção do Corvair. E ela acabou também sofrendo internamente nos Estados Unidos, comercialmente. Tentaram difomar, né? Difomar o carro pra inibir as vendas. E ela ainda criou essa situação, acabou o flag. Então foi uma série ali de desencontros nessa produção. Caramba. Bom, eu sou suspeito. O SP2, pra mim, é um capítulo à parte. É um carro lindo, 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 lindo. E tá tendo um interesse lá fora, né? Muito, muito. Nós tivemos uma baixa produção no Brasil. Aproximadamente, aí, sete mil e poucas unidades. E esse, em especial, é um da Com. O que era um SP2 da Com? O SP2 da Com, ele é uma edição do SP2 em preto. A fábrica não produziu ele preto. Ele era pintado em preto. Os vidros são fumê. Vidros de época escuro. E, em especial, esse carro recebia rodas de liga leve. Diferente das versões... É... Caramba. Comum. É muito lindo, viu? O desenho... Esse carro vai entrar em processo de restauração agora. Em breve, vai estar disponível no museu em Campos do Jordão. É, vai pra lá, então? Vai. Olha só. Bom, pra gente fechar o que tem aqui... Esse é um pé de boi. Esse é o famoso. É, e esse também nunca foi restaurado. É um carro que está completamente original. Capeçaria, acabamentos. E o pé de boi foi a nossa versão brasileira standard. Como eu mostrei pra vocês no começo, o split standard. O nosso standard foi esse modelo. Sem cromados. Sem cromados, sem acessórios. Ele está com retrovisor externo, mas adaptado. Ele não tinha retrovisor externo. Entendi. Vinícius, então... De primeira é isso. Muito legal. Antimão, te dá os parabéns. Você é um cara que é uma referência nesse meio. Porque a gente encontra de tudo, né? A gente acha de tudo. Desde o picareta ao que não trabalha tão legal. E você, nesse meio, soube nadar bem, né? Você não morreu na praia. Isso é muito bom. É um desafio. É um desafio diário. Realmente, assim... A gente ama o que faz. Tenho prazer por estar nesse ambiente. Por conviver e relacionar com as pessoas. Trabalhar com esses carros. É um desafio intenso. Porque realmente a gente enfrenta de tudo. Dentro desse universo. Nem sempre são flores. E por mais que a gente trabalhe com o que goste. Tem o lado da responsabilidade. Tem o lado do compromisso. E tudo isso tem que ser tratado aí com muita seriedade. Então a gente vem tentando realmente realizar um trabalho aí. Que demonstre a capacidade, né? Do goiano aí. De realizar, de promover o universo do automóvel antigo. E a gente se dedicou à linha Volkswagen. Pra realmente poder trabalhar isso com uma intensidade que pudesse fazer sentido. É isso. Obrigado. É um prazer. Agradeço a vocês aí. Por te prestigiar o nosso trabalho. Por acompanhar aí tudo isso que a gente realiza. E tamo junto aí. Maravilha. Valeu. Moçada, então é isso. Aperte sim. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto